Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Giro S.A. Meu nome é Vanessa Dainese e o assunto de hoje é Federação. Veja os impactos do novo modelo nas eleições de 2022 e 2024. Até 31 de maio, este é o prazo que os partidos políticos possuem para reivindicar junto à Justiça Eleitoral as federações partidárias. O novo modelo permite que duas ou mais legendas se unam para disputar a eleição. No entanto, essa ligação deve perdurar os quatro anos do exercício dos mandatos. Ao Giro S.A., o presidente da Fundação Liberdade Econômica e professor da Universidade Mackenzie Brasília, Márcio Coimbra, explica qual é a principal diferença do novo modelo, que não pode ser confundida com as antigas coligações. A principal diferença entre coligação e federação é que a coligação visa a eleição. A federação visa o tempo inteiro do mandato. Então, enquanto na coligação nós tínhamos os dois partidos se unindo somente para concorrer em um pleito, numa federação eles estão unidos para concorrer ao pleito, mas também unidos umbilicalmente nas suas estruturas durante o tempo do mandato, durante os próximos quatro anos, mantendo as suas estruturas independentes, porém com uma ligação umbilical política entre os dois partidos. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021, com o objetivo de permitir que as legendas atuem de forma unificada em todo o país, o que acaba sendo um teste para uma eventual fusão ou incorporação de legendas, sendo um passo para tentar reduzir o número de partidos no país. Eu acredito que o modelo de federação é um caminho que está se iniciando no Brasil para nós diminuirmos o número de partidos. E nesse caminho, claro, é louvável. Sempre diminuir o número de partidos no Brasil é fundamental, porque os partidos não podem ser negócios, eles têm que simplesmente representar parte da sociedade. Então, naturalmente, as federações vão começar a afunilar um pouco esse processo e nós veremos se essas federações realmente acabam por trazer os partidos para uma mesma agenda e para um mesmo trabalho e, a partir daí, nós teremos mais unidades partidárias e que aí possa haver fusão. Eu acredito que a ideia é boa. Existiam, acredito, ideias melhores de você limitar os números de partidos, mas, diante das propostas que nós tínhamos, é a proposta que foi melhor encaminhada. E acredito que possa ser um caminho para o começo do afunilamento do número de partidos e da racionalização partidária no Brasil. Além disso, as federações firmadas em 2022 terão impacto direto nas eleições de 2024, quando ocorre a disputa para o cargo de vereador, já que este pleito acontece dentro do prazo de validade das federações. Certamente, as federações realizadas em 2022 terão efeitos em 2024, porque nós veremos as federações gerarem resultado nesses próximos dois anos. Então, para as eleições municipais, nós já vamos ver como elas estão performando no Congresso Nacional e como isso pode gerar um resultado mais efetivo para os partidos e também para o eleitor. Então, em 2024, nós já veremos algum resultado disso. Mas, certamente, em 2026 será o ano que nós veremos o maior resultado, pois as federações já vão ter funcionado por quatro anos e o eleitor vai poder, assim, entender melhor se essa federação funciona ou se ela não funciona. Desde 2017, as coligações foram extintas nas eleições proporcionais que elegem representantes políticos para as casas legislativas, ou seja, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. No entanto, a legislação continuou a permitir a união de partidos em torno de uma candidatura única nas eleições majoritárias, para os cargos de presidente, senador, governador e prefeito. Para mais informações da nossa região oeste da Grande São Paulo, acesse o nosso portal de notícias no www.girsa.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto